Abra os olhos para o design, e sinta a potência do motor V6 Turbo de 340 cv e a segurança da tração 4. Esse aqui é o novo Audi Q8, versátil como um grande SUV e sofisticado como um Coupé. Tecnologia e digitalização no mais alto nível. Praticamente todos os comandos do carro, do ar-condicionado de quatro zonas ao computador de bordo, são feitos pelas telas sensível ao toque, extremamente rápidas e intuitivas. E para completar, virtual cockpit bem ao seu alcance. Conheça o novo Q8 aqui na Audi Center Brasília, e aproveite também as condições exclusivas para os outros modelos. Novo Q5 com motor turbo e tração 4, perfeito para todos os cenários, a partir de R$ 199,990, com venda direta de fábrica. Esse mês ainda tem uma super condição para o novo A5 Sportback, a partir de R$ 179,990. Faça um test drive na Audi Center Brasília, e na via de acesso ao aeroporto, e seja bem-vindo ao futuro com a renovação tecnológica da Audi. No trânsito, dê sentido à vida. Há um ano, Taguatinga ganhou mais qualidade, procedência e compromisso com você. Seja muito bem-vindo a automaia.com. Estamos falando da única concessionária de seminovos de Brasília com centro automotivo próprio. É nesse lugar que todos os carros são revisados para garantir um padrão de qualidade incomparável. Lataria, pintura, documentação e quilometragem. Tudo isso também é criteriosamente checado para que a sua experiência seja a melhor possível. A autobaya.com trabalha com um novo conceito quando o assunto é qualidade. Além da procedência de todos os nossos veículos, temos uma equipe altamente qualificada e especializada para entender e atender a sua necessidade. Encaixar uma parcela que caiba no seu bolso. Venha já pra cá. Agora anote o endereço para fechar negócio de olhos fechados. Pistão Sul em frente ao Corpo de Bombeiros. Automaia.com, sempre conectada com você. Esqueça aquela dificuldade toda de comprar um carro novo. Aqui na TK Renault você sai de modelo zero quilômetro com o plano Troca Fácil. No Troca Fácil a entrada é de apenas 30%. Para começar, tem novidade. Sandero Intense 1.6, agora com câmbio CVT a partir de R$ 61.990. Outra novidade para quem tem um espírito mais aventureiro. Novo Stepway na versão Zen a partir de R$ 56.990. Para fechar, Duster Dynamique 1.6 CVT por R$ 69.990, também no plano Troca Fácil. E neste final de semana, nos dias 16 e 17 de agosto, venha até a TK Renault conhecer a nova família de Sandero e Logan com câmbio CVT e outras novidades. Você é nosso convidado. Ofertas de verdade, só a TK Fácil. Chegou a hora de realizar o seu sonho e ter um carro zerinho com cheiro de novo estacionado na sua garagem. E o lugar certo para isso é na TK Fiat. É seu primeiro carro zero? A pedida é o Mobi Like completíssimo por R$ 35.990 no plano Troca Certa. Para quem busca um carro moderno e urbano, Argo Drive com motor 1.0 e tela multimídia para você ouvir suas músicas preferidas a partir de R$ 46.990. Se a sua pedida é um carro com espaço para toda a família, Cronos 1.8 com câmbio manual, tela multimídia sai por R$ 58.990 com taxa zero e o restante do saldo em 24 vezes. Gostou? Então venha para a TK Fiat, na 512 Norte ou Candangolândia e aproveite essas e outras vantagens. Oferta de verdade? Só a TK Fácil. Tão bom quanto curtir a vida sobre duas rodas é economizar aqui na Espaço Motos no Cia Trecho 1 barra 2. Para que sofrer de ônibus se você pode acelerar uma Agility 2020, um scooter 160 cilindradas com freios ABS e baú de 28 litros de série. Zero de entrada, mais 48 parcelas de R$ 421. É fazer um teste ride e fechar negócio. Quer mais adrenalina na sua vida? GS-XS 750 ABS 2020. Entrada de apenas R$ 7.000, mais 48 vezes, de R$ 999. E pode escolher a cor. A Espaço Motos tem todas a pronta entrega. Partiu a aventura com a nova V-Stron 650 2020. Entrada de R$ 8.600 e parcelas de R$ 854 por mês. Essa é uma negociação exclusiva da Espaço Motos com o banco. Nem adianta comparar. Vamos falar de semi-novas agora porque o estoque da Espaço Motos tem de tudo. Esportiva, Naked, Big Trail, Custom, pode escolher o estilo. E todas elas são revisadas aqui mesmo na oficina e entregues com garantia total. E atenção Brasília, vai rolar plantão especial de vendas aqui na Espaço Motos nesse feriado de 7 de setembro. oportunidade para você aproveitar todas as promoções que eu mostrei nesse vídeo e muitas outras. Anote aí, este sábado de 8 às 14 é o dia para você comprar a sua moto zero quilômetro ou semi-nova aqui na Espaço Motos. Espaço Motos, muito além dos seus sonhos. em tempo de tecnologia com todo mundo conectado vendo o seu carro de um jeito moderno. Conheça os serviços de consignação aqui da Dragon Premium. Estamos falando de uma consultoria completa. A Dragon prepara o veículo, anuncia nos maiores portais do Brasil e cuida de toda parte burocrática do recebimento da entrada à transferência de propriedade no cartório. Outro detalhe super importante. Aqui o carro fica tão bem guardado quanto na sua garagem com seguro total e monitoramento 24 horas. Quem compra tem a segurança de levar para casa um veículo revisado na oficina da Dragon Premium e com qualidade atestada pelo laudo cautelar Decra. E para aumentar ainda mais essa tranquilidade garantia de motor e câmbio por um ano. para comprar ou vender um carro se conecte com a Dragon Premium perfeição em cada detalhe. A Santa Fé você já conhece é um centro automotivo completo em todos os setores para cuidar do seu carro. Mas além disso a loja se preocupa também em cuidar da sua saúde. você já parou para pensar qual foi a última vez que você trocou o filtro do seu ar-condicionado? Ele tem uma importância enorme na qualidade da sua respiração dentro do carro. Fazendo a higienização você previne a umidade dentro do sistema evita odores desagradáveis e elimina as impurezas instaladas dentro do ar-condicionado. O primeiro sinal de que está na hora de você fazer a higienização no seu carro é o mau cheiro aqui dentro que pode ocasionar também algumas alergias e espirros. E aqui na Santa Fé fazendo a higienização você ganha a ozonização grátis para acabar de vez com ácaros e fungos. E além desse cuidado a Santa Fé dá um show na mecânica com troca de óleo e filtro limpeza dos bicos injetores com aparelhos modernos e alinhamento e balanceamento. E no final você pode pagar em até 24 vezes no cartão. Cuide do seu carro e de você aqui na Santa Fé. Seu carro novo de novo. Esse mês está rolando a batalha de vendas aqui na Sarvel. Uma disputa acirradíssima onde o ganhador a gente já sabe, né? Você. É isso aí. Serão duas equipes a amarela e a verde preparadas para lhe atender e oferecer as melhores condições para você sair daqui de carro novo. O time verde te desafia uma taxa menor que a nossa a partir de 0,69 e ser imbatível. E além da menor taxa fazemos troca com troco a melhor avaliação do seu carro para a gente fechar negócio. Aproveite a batalha de vendas e entre nesse jogo para ganhar. Sarvel Veículos a número 1 de Itaguatinga. Na hora de fechar negócio com o Semi Novo sempre bate aquela dúvida. Será que eu vou ter dor de cabeça? Será que eu vou conseguir fazer o seguro desse carro? É aí que a Decra entra na história para resolver o seu problema. A Decra é líder mundial em procedência de vistoria veicular. E o que isso significa? É que ela é responsável por diagnosticar se o seu carro foi batido, se passou por leilão, se a pintura ainda é original e outros problemas. A gente sabe da sua preocupação e é por isso que aqui na Decra analisamos mais de 250 itens para que você faça o seu negócio com segurança. O trabalho começa com a verificação da estrutura, da lataria aos vidros. A pintura é conferida com os equipamentos mais modernos do mercado e ela descobre também se o seu carro foi envolvido em um acidente mais grave. todos os problemas são detectados na hora. Aqui tratamos com seriedade e respeito a compra do seu carro. Decra a sua segurança. pneu é coisa séria e você não pode vacilar. Antes que aconteça algo grave no trânsito, é melhor você prevenir. E o lugar certo para você fazer isso é na Lotus Pneus. É isso aí, João. Aqui na Lotus Pneus temos produtos bons e de qualidade. Pneus aro 13, Goodya ou Continental a partir de R$ 159,90. Pneus Fire e aro 14 a partir de R$ 199,90. E muito mais. Venha conferir. E é claro que aqui tem vantagem para você. Na compra de dois pneus ou mais, ganha alinhamento de direção, balanceamento das rodas, duas cambagens e até higienização do ar-condicionado. E não são só os pneus que precisam de cuidados. Aqui na Lotus a troca de óleo Shell 4 litros mais o filtro a partir de R$ 119,90. Para fazer o serviço completo o kit Correia Dentada instalada por R$ 159,90. E mais, a higienização do ar-condicionado, o balanceamento e o alinhamento a partir de R$ 29,90. Para facilitar ainda mais, o pagamento pode ser feito em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Lotus Pneus, o centro automotivo mais bem avaliado de Brasília. Se ligue na dica da Landtech de hoje. Na hora de abastecer o seu veículo, procure postos mais movimentados, até com fila mesmo se for o caso. Assim, você terá garantia de colocar no tanque sempre um combustível limpo e sem impurezas. E mais um conselho, para evitar a perda de potência do motor, o aumento do consumo ou problemas mais graves, a recomendação é a troca do filtro de combustível a cada 20 mil quilômetros ou de acordo o manual do seu veículo. Esse serviço na Landtech para a família Discovery, com mão de obra e passagem do scanner inclusas, sai a partir de R$ 500,00. Tem o modelo da Land Rover, Jaguar ou Volvo? Olha essa oferta. Troca de óleo e filtro, check-up completo da suspensão, parte elétrica, fluidos e vários outros itens a partir de R$ 600,00. A Landtech, além de cuidar do seu veículo com padrão de concessionária, te dá o espelhamento do para-brisas dianteiro. Mas só esse mês. Aproveite. Para mais dicas de manutenção e promoções, siga as redes sociais da Landtech. Qualidade e transparência como tem que ser. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum que vai ao ar todas as sextas às 1h40 da tarde e aos sábados às 10h30 da manhã aqui na TV Brasília Rede TV. Ofertas Vrum te ajudando a fechar o melhor negócio. É tudo isso. Obrigado.